...entidades parceiras que se encontram aqui presentes. O objetivo é desenvolvermos juntos uma estratégia preventiva que envolva, ao mesmo tempo, ações e campanhas de conscientização contra a corrupção, projetos educacionais que levem aos temas da ética, da cidadania, do enfrentamento à corrupção, para uma discussão dentro do âmbito familiar, escolar, empresarial, associativo ou público. É preciso criar em nosso país uma cultura completamente avessa às práticas de corrupção, conscientizar e engajar a população no primeiro papel fundamental de organização e mobilização contra esse quadro de patrimonialismo, fisiologismo e clientelismo que marca, infelizmente, o curso da nossa história. É fundamental, especialmente, preparar as novas gerações, desde o ensino fundamental, onde tudo começa, base para uma boa educação e formação do caráter, para estarem vigilantes às práticas antiéticas e corruptas, posicionando-se coletivamente contra esse estado de coisas. Como diz um dos maiores líderes da história, Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O mundo não vai acabar com a corrupção, o Brasil também não. A corrupção nasceu com a vida em sociedade, enquanto essa existir, a corrupção tentará persistir. O que podemos e devemos fazer é lutar de forma incessante contra a corrupção endêmica, contra o desvio institucionalizado, contra as velhas e nocivas práticas da fusão do público contra o privado. Devemos lutar para que os bons exemplos prevaleçam, para que as crianças cresçam em nosso país com a certeza de que vale a pena ser correto, ético, honesto e justo, para que sinta o orgulho de pensar e agir assim. A campanha Todos Juntos contra a Corrupção começa no dia de hoje. A ideia de mobilizar o país em torno dessa proposta é ousada, mas necessária. Esse é um projeto de longo prazo. Para fazer efeito, terá que seguir adiante por gerações. Para termos um país mais ético, decente, igual, justo, é hora, portanto, de cuidarmos de nossas sementes do amanhã. Nas palavras do poeta de Ibanez Cabiu Gibran, A neve e as tempestades podem até matar as flores, mas nada podem contra as sementes. Que nossas sementes, precisamente nossas crianças e jovens, estejam preparadas para que sigamos todos juntos contra a corrupção. Muito obrigado. Agradecemos às autoridades que confuseram a presença de jovens e jovens que neste momento se desfazem. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares, pois assim teremos uma mesa com detalhamento da campanha e do edital. Deixando-se a todos que permaneçam em seu lugar. Para realizarem o detalhamento da campanha e edital de chamamento público de propostas, nós convidamos para a mesa de honra o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, Conselheiro R장을, O Conselheiro Rogatino de Associação da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, A promotora de justiça do MPDFT, Luciana Aster. O coordenador-geral de participação social na gestão pública para a Secretaria Nacional de Ativação Social da Presidência da República, O Auditor Federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, Denílson Alvim de Campos. O Coordenador de Controle Social da Controladoria-Geral do DF, Everton Esparte. E também representando a Controladoria-Geral do Distrito Federal, o senhor Luiz Wels. O Coordenador de Controle Social da Controladoria-Geral da União, Denílson Alvim de Campos. O apoio de mais de 70 órgãos e um apoio anunciado de diversas outras entidades. Nós queremos realmente reunir os esforços do empresariado, da imprensa, das instituições de ensino e dos órgãos públicos que compõem a EMPLA para desenvolvermos essa ação juntamente. Eu quero fazer esses registros iniciais e queria convidar para a mesa também o diretor do DRCI, e o coordenador para que possa, conosco, participar deste momento. Nós temos o apoio integral do DRCI como coordenador da NICLA nessa iniciativa. Eu quero passar a palavra aqui porque todos ouviram a mensagem que nos foi dada, mas podem estar com dúvidas. De que maneira minha entidade, o meu órgão pode participar, pode auxiliar, pode replicar essa campanha, de que maneira eu posso aproveitar de todo esse esforço para cumprir o meu papel cidadão, de ajudar nesta campanha nacional contra a corrupção. Então, para que esse detalhamento possa ser realizado, eu queria passar a palavra à coordenação da Ação 6 para que possa, eventualmente, repassar as informações mais importantes e depois a gente queria abrir a palavra para quem tiver dúvidas e perguntas a respeito dessa iniciativa. Eu vou passar aqui na hora, então, para a colega Luciano, pedindo que daqui para a frente ela coordenhe os trabalhos. Bom, continuando aqui a nossa manhã, esse é o momento mais para que a gente possa responder perguntas de como cada um vai trazer isso para a sua realidade. O primeiro passo é realmente a gente poder espalhar essa campanha. E não significa utilizar apenas as imagens que estão disponibilizando. Empresas de publicidade, quem tiver interesse em se engajar nessa campanha e criar novas peças, esse é o tipo de estímulo que a gente está buscando mesmo. Que as pessoas tomem isso para si, sejam donas da iniciativa de criar as suas campanhas em busca dos valores da honestidade, da responsabilidade, do respeito, da cidadania, da justiça e da empatia. A partir dessa divulgação, então, nós temos que procurar também parceiros que tenham iniciativas educacionais. Nós sabemos que no Brasil existem empresas especializadas em desenvolver programas educacionais, sistemas educacionais. Então, a gente tem que buscar esse apoio para que elas realmente desenvolvam sistemas voltados com esse fim. O fim de quê? Formar cidadãos resistentes à prática e cidadãos propícios a fazer o controle social. Convidamos vocês a buscarem essas iniciativas, esses parceiros que possam efetivamente apresentarem iniciativas concretas para se candidatarem ao chamamento público. Esse momento vai ficar aberto durante 45 dias. Após isso, os membros da ENTRA farão a avaliação dessas propostas e aí nós criaremos o banco. A partir da criação do banco, a ideia é a gente conseguir universalizar esse banco, para que uma escola do sul do país possa adotar um projeto que ela tem achado adequado para a escola dela no Brasil. Tudo isso vai ser feito através da apresentação desses programas para dentro das escolas, mostrando a vantagem que a escola tem de adotar isso dentro da sua comunidade escolar e, obviamente, poder levar isso para as famílias e para as comunidades que fazem parte daquele universo escolar, bem como de todas as instituições. A gente preparou aqui também, através de voluntários, e eu gosto de ressaltar o que foi feito até hoje, foi feito com esforço dos servidores públicos voluntariamente. E esse vídeo também é fruto de uma parceria com um voluntário que preparou para nós. Eu vou passar ele para ver se a gente consegue mostrar. Enquanto isso, eu passo a palavra para o Denilson, para dar a sua contribuição. Obrigado, Luciana. É uma alegria enorme estar aqui. Na verdade, a gente tem trabalhado nos últimos meses com a realização desse sonho, que é o primeiro passo hoje. Eu costumo dizer, entre nós, para os nossos colegas, o que foi realizado aqui, o que a gente tem até aqui, é bastante coisa em relação ao que a gente tinha seis meses atrás. Mas é absolutamente nada, muito pequeno. É uma pequena semente, de fato, com relação à perspectiva futura, o que a gente almeja, que realmente é algo de longo prazo, é algo que deve atingir gerações. Tentando fazer um resumo para que a ideia do Programa Nacional de Prevenção Primária Corrupção esteja bem firme na nossa mente, esse programa tem três pilares. Um deles é o banco de propostas, que, conforme foi apresentado aqui, a ideia é a gente juntar num só lugar propostas vinculadas a valores que possam ser replicadas, divulgadas e possam ser usadas, de fato, no combate primário, na prevenção primária à corrupção. O segundo grande pilar é a campanha que também a gente está lançando nesse evento de hoje, com todas as peças. E a ideia é que tudo isso mostrado aqui realmente seja o início. Essa campanha, para que realmente atinja a população brasileira, precisa de muito trabalho, de muito envolvimento por parte de todos. E essa campanha precisa ser revigorada ao longo do tempo, precisa ser reformulada ao longo do tempo, com a mesma mensagem, mas de diferentes formas, para que a gente atinja o todo da população brasileira. E, para isso, para essas coisas funcionarem, a gente precisa de um terceiro pilar, que é a rede colaborativa. Ou seja, é um desafio tão complexo, é um desafio tão grande, que a gente precisa do engajamento de todos, de todos os setores da sociedade. Não apenas o Estado, mas a sociedade civil organizada, o setor empresarial, a academia, enfim, todos os setores precisam estar envolvidos, entendendo e trabalhando numa mesma direção, para que a gente potencialize tanto as propostas do banco, quanto a mensagem da campanha, e isso seja algo duradouro, e a gente consiga atingir o objetivo final, que é a gente construir esse cidadão cada vez mais resiliente, cada vez mais resistente à prática da corrupção. Como a gente falou aqui, a corrupção é algo do ser humano, da sociedade, do ser humano vivendo em sociedade, mas a gente pode reduzir muito os índices e a percepção e a prática efetiva da corrupção, e a gente acredita que esses são mecanismos, são instrumentos capazes de gerar esse efeito. E nos anima muito olhar para o nosso lado e ver exemplos de outros países no mundo que conseguiram, que trabalharam arduamente, por anos a fio, e conseguiram efetivamente essa redução, isso que hoje a gente almeja para o nosso país. Então, resumidamente, são esses três pilares, e a gente está à disposição para qualquer pergunta, qualquer detalhamento que a gente possa ajudar a esclarecer. Obrigado. Eu queria passar para o doutor Tassio Muzi, diretora de Junto do DRCI, para poder dar a sua palavra. Bom dia a todos. Agradecer a composição da mesa. É uma honra. Te acompanha, o DRCI, ele atua como secretaria executiva da ENTRE, e a gente acompanha todas as ações. E essas são seis, como eu lembro do que ele falou aí. Desde a plenária do ano passado, ela vem desenvolvendo, é desafiador, e todo desafio, toda inovação tem suas peculiaridades de romper, e hoje eu fico muito feliz de verificar que temos um produto aí muito importante aí na sociedade brasileira. E em relação à campanha, acho que no ano da rede são mais de 70 órgãos, hoje a sociedade civil organizada também faz parte cada vez mais nesse tempo aí. Ela atue ativamente aí, em conjunto com jogos estatais, mas é importante, né, que também, né, o empresariado, outros romans aí, mas sobretudo também o cidadão, né, cada um ali que campe, né, não só as ideias, mas a campanha, como disse o nosso amigo ali, basta um para romper aí o ela ali, né, desse ciclo aí. Para parabenizar, eu acho que é brilhante aí todos no campo aí, essa campanha. a gente tem ali o site, depois eu pedi para o Luiz poder apresentar o site, a gente vai rodar esse videozinho que pode ser compartilhado nas redes sociais para fazer a divulgação do chamamento público. vamos esperar o som. Vamos esperar o som. o som. o som. o som. Obrigado.